Nesse programa, Criolo fala sobre a emoção que sentiu ao ouvir a voz de Lineker, ao dividir o palco, cumula Tuas Taki e conta sobre a comemoração dos 10 anos de seu primeiro álbum, Ainda Tempo. Bem-vindos a mais um Spotify Tracks. Você lembra de uma música que mexeu com você? Fazia tempo que não me emocionava, até que um dia o Marcelo Cabral mostrou pra mim o disco do Arturo Verocay, de 72. Recentemente eu vi um jovem cantando e achei de uma beleza maravilhosa, ele chama-se Lineker. Não deu pra segurar, nem deu, nem deu pra evitar os erros. Aí a gente realmente se conheceu pra fazer o Nó na Orelha. Eu fui muito pra produzir um disco de rap, quando eu vi ali, frente a um artista como ele cantando várias músicas ali, ele cantou já muito no esquema que seria. Fregueza é Meia Noite, Subir os Dois Tiozinhos e tal, músicas que flertam com o rap de alguma forma, mas que passavam por outros estilos musicais e tal. Mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, Subir os Dois Tiozinhos. Surgi e eu tava vendo como aquela música Freguês da Meia Noite ficou na voz do Neymato Grosso. Eu lembro, eu tava com meus pais, ele ligou, Cleber, crioulo, eu posso falar com você? Pode, meu filho. Cara, eu queria muito gravar um som seu. Eu queria muito gravar a Freguês da Meia Noite no meu próximo disco. O que é que você acha disso? Eu falei, eu acho maravilhoso, você é uma pessoa maravilhosa e tá tudo certo. E ela se soma e se ressignifica, né? Na voz dele cria-se um outro ambiente, um mesmo texto, mas com tantas outras coisas guardadas na alma desse cara. Meia Noite, em pleno Largo do Arochi, em frente ao Mercado das Flores. E o Convoca Seu Buda, ele trouxe um pouco essa carga do segundo disco, mas na verdade era o terceiro, então essa carga se desiluiu um pouco. O Convoca Seu Buda, ele teve um pouco mais esse aspecto de pós acontecimentos, né? Pós... tudo isso que aconteceu, a gente viajou o mundo com o Nona Orelha, né? Tem algum outro encontro que te marcou muito? Quando eu cantei Mulatu Astatik e Felakuti escutar, eu acabei por encontrar o Mulatu. Fizemos uma tour depois aqui no Brasil, foi maravilhosa. Cantei duas vezes com ele em Londres. Eu tive a honra de conhecer o Femi, o Femi Kuti. Eu fiquei muito honrado dele, vir pessoalmente me convidar, convidar todos que estão comigo para levarmos a nossa energia à Cidade de Lagos. Tão importante quanto estar no palco com o Emicida e ter o Mano Brau como um convidado nosso. Eu acabei ficando muito ligado ao trabalho dele por todo esse tempo que a gente vem trabalhando junto, por ele também ser de uma certa forma a síntese do que eu acredito como música e música como política, música como sociedade, música como religião, como o poder que a música tem de transformação, sabe? Esse é o primeiro álbum, ainda há tempo, de 2006. Agora está completando dez anos e você vai fazer uma reedição dele. Eu queria saber de onde surgiu essa vontade. Tudo começou do lance de alguma coisa que temos que fazer porque está chegando dez anos e ainda há tempo. E a gente nunca pôde fazer nada. Então a gente pensou em fazer alguns shows, pouquíssimos shows, para cantar essas músicas, dividir com as pessoas essa história. Seja muito bem-vindo, música é algo maravilhoso. Que bom que você está envolvido com isso. É esse o sentimento do tour. E em comemoração a dez anos do lançamento desse disco, a gente resolveu reinventar ele. Porque o rap teve uma movimentação muito grande nesse período de dez anos. Esses produtores que estão associados a esse disco, eles são, no geral, produtores dessa geração que está acontecendo agora, que é muito diversificada. Então o disco acaba tendo também essa sonoridade bastante diversificada, sempre dentro da atmosfera do rap. Se uma pessoa te escutou durante quarenta anos de carreira, uma pessoa te escutou, já foi um alcance grande. Porque entender que tocar um coração é algo que você não sabe se um dia vai acontecer. E se acontecer em um, já foi, não é? Já foi tudo e já valeu a pena. Legal, muito obrigada. Obrigada. Para ouvir esse artista e também conhecer o seu universo musical, clique na playlist.